Foi nessa pinha aqui que eu lavei o Culeira, vocês já assistiram? Vou deixar o link aqui, ó. Samuera. E na descrição também, né, Clara? Ó o capricho, gente, ó o capricho. E aí, cedinho, a gente já tá aqui fazendo um cafezinho. Olha que bonitinha essa garrafa, ela tá virada pro lado errado, mas olha. Olha que legal que eu achei essa semana um Havaiana, chinelinho Havaianas, escrito Aloha Hawaii. Custa uns R$45,00, gente, não é baratinho, tá? Mas achei muito bonito. E é claro que Havaianas não está me pagando nada, né, Havaianas? Não, é isso aí, galera, só pra mostrar, achei bem legal. Bora? Aí, gente, olha só a chiqueireza dessa pessoa com essa mochila. Peraí, peraí, deixa eu pegar o detalhe, olha isso. E olha o tamanho dessa barriga. Estamos quase. Nem na mesa do almoço fica sem coisa de Culeira, gente, olha. Agora vamos parar de gravar pra gente comer, encher a barriguinha. Isso aí. Esse aqui é meu case de pedais, né, que antigamente era só pedal, há um ano e meio atrás eu coloquei pra pedaleira, coloquei algumas coisas novas. E eu tô colocando rodinha, né, já coloquei ontem, pra ficar mais fácil de, quando for de viagem, principalmente internacional, pra carregar o case, porque é muito pesado pra ficar carregando o braço. Então, falta só colocar um parafuso ali, daqui a pouco eu mostro como é que esse pedal board tá por dentro. Terminei de colocar o parafuso, aí duas rodinhas ficaram direto no case, as outras duas ficaram na tampa, daqui a pouco eu fecho e mostro. Aí aqui tá o pedal board, mais simples, porque antes eram muitos pedais e agora eu tô usando basicamente a GT100 como principal. Esse ABC Box pra eu alternar a entrada, aqui eu tenho uma fonte, aqui eu tenho outra fonte, alimentação interna eu só jogo a saída de energia. RC30 de looper e um footswitch pra fazer alterações nas programações da RC30 sem precisar agachar, né. Basicamente é isso, a hora dessa eu mostro ligado, algumas pessoas já me assistiram ao vivo tocando com a GT100 e eu fiquei 15 anos tocando com os pedais, usava os pedais no ukulele, tem vídeo de pedal, vou deixar na descrição aqui também. Em breve eu mostro mais coisas aqui, vou fechar o case pra mostrar como é que ficou aqui agora pra eu carregar. Aí na parte de cima, na tampa, ficam duas rodinhas também e aí eu passo a ter quatro rodinhas embaixo. Do outro lado aqui na tampa dele, eu coloquei mais esse puxador com mola. Tá vendo ó, já tem o puxador normal, que eu te carregar deitado. Aí agora eu tenho esse puxador, eu coloco ela em pé pra eu poder rodar com ela, quando eu tiver que carregar ela a distâncias maiores, enfim. Pronto, aí tá de pé, com as rodinhas, a alça nova e eu não posso desligar a alça, eu posso carregar ela só assim se eu quiser. Às vezes se eu tiver carregando ukulele e mala e tudo mais no aeroporto, por exemplo, tava muito complicado ficar carregando ela no braço, assim, né, ó. Ficar carregando assim. E pra colocar a rodinha aqui, como fica muito baixo, eu resolvi fazer isso, coloquei as rodinhas do outro lado e o puxador aqui. Pronto. Posto igual a rodinha aqui. Temos uma rodinha aqui. Temos uma rodinha aqui. Temos uma rodinha aqui. Seis Sete Aqui é a Maria Temos um assunto bem importante pra falar com você Posso passar pro meu colega Te explicar melhor? Agora não Ah tá Eu ligo mais tarde Obrigada Oi, boa tarde Eu gostaria de falar com o Francisco Ele está? Com quem? Aqui é a Maria Temos um assunto bem importante pra falar com você Posso passar pro meu colega Te explicar melhor? Não é desse número Ah tá Então me desculpe, eu liguei errado Tchau, tchau 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 Vamos lá fazer café? Hum? Já doi mais? Hum, não sei. Quer? Então eu vou lá fazer café. Mas eu me espero. Gente, tem que ir antes do almoço da tela chegar. Tá na hora quase. Então eu vou lá fazer café. Hum? Então eu vou lá. Então vamos lá. Deixa eu usar a cosquinha no pé. Vou se morrer. Pode acordar. Então vamos, abre o olho. Apesar de aí, bicho em preguiça. Eu não precisava fazer comida. Eu tava tirando o cabelo. Enfimando o cabelo na narinha. Codou. Não. Vamos tirar a manga. Manga? Manga. Tá. Vamos dar jeito nisso aí. O que é isso?